Cláudio Rodrigues de Sousa apita pela última vez E o Galo ganhou! E é a festa do Galo, o título do primeiro, a galera tá cantando muito O Tempo Esporte vai mostrar pra você a festa do Galo de campeão Mostra a galera Não tem estádio pra jogar O Otávio reinicia, faz o lançamento na área, tá de cabeça pro gol Gol! Gol! Galo! Galo! O Clube Atlético Mineiro, o Galo forte e vingador é improvável Galo sempre surpreendendo a gente e causando mais emoção na torcida, né? É fato lembrar que quanto tá valendo, gente, tá valendo Já foi autorizado, o Correio bateu pro gol! Gol! Galo! Galo! Gol! Gol! Atletico é gol! Do Galo! Ana Flávia, você veio dos Estados Unidos pra ver o Atlético, é isso? O que você acha? Scarpa tem que voltar a ser titular? Calma aí galera, calma aí, galera tá feliz Eu acho que tem que voltar a ser titular E eu acho que ele tem que continuar fazendo o que tá fazendo E Galo é Galo! Lá nos Estados Unidos não tem essa festa não, né? É não! Tá aí Rafa, volto com você a bagunça Todo mundo já montando aqui em cima Volto com você, se chamar eu já tô aqui Galo! 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 Gustavo escapa, vai matar o jogo, escapa Limpou o goleiro, bateu pro gol! Galo! 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 O Galo conquista o título mineiro pela quinta vez consecutiva, Penta Campeão! Galera muito animada lotando aqui a porta da sede de Lourdes O nosso cinegrafista Diego Oliveira tá mostrando pra vocês o movimento Aquela provocação ao Cruzeiro, claro Que depois de vencer o Clássico Vem cá, cuidado, sem falar palavrão O que você achou dessa final aí do Cruzeiro? Lindo e maravilhoso, eu já sabia Salão de festa é nosso Galo que manda lá, ele já sabe Nem casa eles tem Salão de festa é nosso É campeão! O Galo forte e vingador é forte e vingador E também o time da virada no Mineirão O Galo é o time da virada! O Galo é o time do amor! Tchau! 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 Tchau!